canal sou Vitória o maior canal do Vitória no YouTube Deus me livre não ser Vitória fala nação rubro-negra bem-vindo ao canal do mais temido do Norte e Nordeste aquele que o rival tem medo até de pronunciar o nome antes de assistir o vídeo deixa seu like e inscreva-se em nosso canal então vamos para o que interessa mesmo com a desconfiança inicial Léo Condé superou as expectativas e se sagrou campeão da série B 2023 campeão da série B treinador rubro-negro está no alvo da diretoria Santista recém rebaixado a série B o Santos está no mercado e busca a todo custo contratar um treinador para a temporada 2024 de acordo com publicação do site TNT Sports o clube da Vila Belmiro está com dificuldades para acertar com um novo comandante e cogita a contratação do técnico Léo Condé campeão da série B com o Vitória a equipe alvinegra conversou com o técnico Tiago Carpini do Juventude que subiu para a série A este ano porém as tratativas não foram adiante e o profissional seguirá na Serra Gaúcha outro nome cotado é o de Fábio Carilli campeão brasileiro pelo Corinthians e que atualmente trabalha no Vevar em Nagasaki do Japão o principal entrave é a multa contratual do treinador a diretoria de futebol Santista vê com bons olhos a contratação de Léo Condé que fez um trabalho consistente à frente do Leão da Barra o executivo de futebol do Santos Fernando Silva sugeriu o nome do comandante rubro-negro ao presidente Marcelo Teixeira recém eleito pela torcida Santista vale salientar que Léo Condé renovou o contrato com o Vitória até o fim de 2024 caso o Santos queira contar com os serviços do técnico terá que pagar a multa recisória ao colossal para um eventual acordo a equipe de reportagem do portal a tarde contactou a diretoria rubro-negra que por cláusulas de confidencialidade em contrato não quis informar o valor Léo Condé tem 45 anos e desembarcou na toca do Leão em fevereiro para substituir João Bursi peça a chave campanha que terminou na conquista do título da série B foram 22 vitórias 6 empates e apenas 10 derrotas com aproveitamento de 63,1% ele dirigiu o time em 46 jogos na temporada 2023 com 23 vitórias 10 empates e 13 derrotas com aproveitamento 57,2% Léo Condé terá como primeiro compromisso na temporada 2024 a estreia no campeonato baiano o rubro-negro visita o Jacuipense no dia 17 de janeiro às 19h15 além do baianão o treinador do Leão da Barra terá as copas do Nordeste e do Brasil além da série A do Brasileirão já que estou falando em jogos do Vitória se você quiser assistir a todos os jogos ao vivo com imagens acesse o site barradão.com lá você saberá como assistir todos os jogos do Colossal o link está aí no primeiro comentário fixo desse vídeo dado o recado vamos voltar ao assunto é isso aí nação rubro-negra tomara que a diretoria do Vitória tenha colocado uma multa altíssima só assim teremos a certeza de continuarmos com o nosso capitão e você o que acha será que o Colossal tem risco de perder Léo Léo Condé saudações rubro-negras e um final de semana colossal para toda a nação não é inscrito então o que você está esperando inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe seu like para esse vídeo canal sou Vitória o maior canal do Vitória no YouTube 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 canal do Vitória no YouTube